Uma coisa fundamental para quem quer atingir a liberdade financeira. Em 2016 eu atingi minha liberdade financeira. Sete anos, investindo, investindo. Nesse tempo todo de Bolsa, quais foram as três ações que mais te deram alegria na carteira? Teve tanta empresa que eu me dei alegria. É uma empresa brasileira fantástica. Eu acho que ela tem uma coisa que o Warren Buffett fala muito, que é a vantagem competitiva. O que eu já ganhei com ela de dividendos e com essa valorização toda, para mim, na minha carteira, foi assim, campeã. O que eu falo para a liberdade financeira é uma coisa fundamental. Eu foco na disciplina. Eu acho que a parte mental é muito importante. Trabalhar a cabeça, trabalhar, ler muito. Eu acho que a leitura é fundamental para quem quer atingir a liberdade financeira, porque a leitura realmente é um conteúdo de qualidade. Quando você vai hoje, a gente tem muito conteúdo na internet, e é difícil você filtrar o que é um conteúdo bom, o que é um conteúdo que não vai ser bom para você, que vai te atrapalhar às vezes. Eu acho que a leitura é fundamental, é um hábito... Todas as pessoas de sucesso têm esse hábito. Você pega o Warren Buffett, lê muito. É o Bill Gates, é um leitor voraz. Todos esses caras grandes leem muito. Então, esse hábito da leitura, da disciplina, da persistência, isso é muito importante. Então, você adquire como? Fazendo, investindo, pegando casca, se tornando um cara que tem experiência de mercado, que está acostumado com a volatilidade do mercado, isso também demora um tempo para o cara se acostumar, e focando no longo prazo. Porque você pega a Bolsa de Valores, de 2009 até 2016, foi uma queda constante. E eu estava investindo esse tempo todo. Em 2016, eu atingi minha liberdade financeira. Então, mesmo num período de queda na Bolsa de Valores, eu consegui acumular ações que possibilitaram eu ter liberdade financeira. É meio irracional pensar isso, né? A pessoa pensa o seguinte, ah, não, para o cara ganhar dinheiro na Bolsa, a Bolsa tem que estar subindo. No meu caso, não. Com a Bolsa caindo, eu atingi minha liberdade financeira. Agora, você imagina, você ficar de 2009 até 2016, sabe quantos? Sete anos, investindo, investindo, com a Bolsa caindo o tempo todo. Mas eu, a Bolsa estava ficando, na verdade, mais barata. Porque as empresas que estavam na Bolsa, elas estavam tendo bons resultados. Se você pega ali o gráfico do Itaú, do Bradesco, de crescimento de lucro, apesar da Bolsa estar caindo, o lucro estava crescendo. Então, eu estava comprando ações mais baratas, que pagam dividendos, estavam pagando mais dividendos, eu estava comprando mais quantidade dessas ações. Então, pega 2015, 2016, que foi um ano ali de, realmente, fundo do poço, você comprava muita ação com preço praticamente de graça e pagando um dividendo muito alto. Hoje, eu vejo essa situação. Se você fizer um filtro ali na Bolsa de Valores, você vai ver quantas ações que estão pagando mais de 10% de dividendos. Tem, sei lá, mais de 50. E agora, nesse tempo todo de Bolsa, quais foram as três ações que mais te deram alegria na carteira e as três ações que mais trouxeram tristeza? Boa pergunta, hein? Ó, alegria, acho que... Vamos lá. Alegria. Teve tanta empresa que me deu alegria. Eu acho que Taesa foi uma empresa que me deu muita alegria, né? Acho que Taesa nunca me decepcionou, né? Eu falo em empresa boa, só tem boa notícia. Então, assim, Taesa realmente é uma empresa que trouxe muitos resultados positivos para a minha carteira. A Vale, acho que eu posso falar a Vale. A Vale é uma empresa brasileira fantástica. Eu acho que ela tem uma coisa que o Arne Buffett fala muito, que é a vantagem competitiva, né? Ela consegue extrair minério com um custo muito barato. Ela tem um custo muito barato de logística, porque ela tem a ferrovia é dela, o porto é dela. Então, ela consegue extrair minério barato, consegue transportar barato. Ela consegue... O minério é de alta qualidade, é um minério muito puro. Então, ele tem um preço melhor no mercado internacional. Quando o cara vê o preço do minério de ferro lá na tabelinha, a Vale, ela vende por um preço mais caro que aquilo. Então, assim, o cara que ele pega um minério mais impuro, ele vai ter que ter mais trabalho para poder produzir o aço. O minério da Vale é um minério mais puro. Então, assim, ela tem uma vantagem competitiva muito grande. Então, essa... O que eu já ganhei com ela de dividendos e com essa valorização toda, e também ela é muito boa para você usar opções também, para fazer... Eu também uso opções para fazer a venda coberta. Também tem uma estratégia que a gente usa e trabalha para aumentar o rendimento. Então, é uma ação também que, para mim, na minha carteira foi, assim, campeã. E outra que, pensando assim, Itaúsa. Itaúsa também é uma ação que... Ela traz uma segurança muito grande para a carteira, né? Ela sempre foi a zagueirona da carteira ali. Entendeu? Não é aquilo que vai trazer um maior resultado, mas é aquilo que vai trazer uma tranquilidade maior para a carteira, né? Uma tranquilidade maior. Exatamente. Eu acho que o investidor, ele tem que ter, no final das contas, ele tem que dormir tranquilo. E eu acho que o medo, o medo de investimento, ele está ligado a dois fatores. Somente dois fatores. O foco no curto prazo, o cara olhar para o curto prazo e ficar preocupado com preço, com valorização, com notícia. Eu acho que esse foco no curto prazo, ele gera muito medo e o foco na valorização. Se o cara focar só na... Ah, eu comprei a ação, eu quero que ela valorize. Mesmo que o cara invista com o foco de longo prazo, se ele ficar preocupado com a valorização, né? E se ele quer buscar assimetrias maiores, ele normalmente vai para setores que não são tão perenes assim, são muito mais cíclicos e ele pode acabar errando também em feio, né? Exato. Então, assim, se a pessoa focar na valorização, tem que saber muito bem o que ela está fazendo. Construção é uma parte da minha carteira pequena, né? Grande parte da minha carteira é focada em dividendos. Inclusive, eu tenho fundo imobiliário, eu tenho ações americanas que pagam dividendos, eu tenho os REITs, né? Que são os fundos imobiliários americanos. Então, assim, grande parte da minha carteira é voltada para dividendos mesmo. E se o cara tem esse medo, né? Imagina se o cara tem medo com 10 mil reais investidos em ações. Ele nunca vai chegar a 100 mil. Sim. Se ele tem 100 mil e tem medo, ele nunca vai chegar a um milhão. Se ele tem um milhão e está com medo, ele nunca vai chegar a 10 milhões, entendeu? Então, assim, ele tem que investir sem ter medo. E como é que ele investe sem ter medo? Eu chamo a estratégia PQD. Proteção, qualidade e dividendos. Então, você tem que ter qualidade, que a gente falou bastante aqui, né? De ter ações de qualidade, ter ações que têm vantagens competitivas, bons indicadores. Dividendos, focar no dividendo. Quando eu falo em focar em dividendos, é focar na acumulação de dividendos. É, porque quando você foca no dividendo, você está focando em ter o maior número possível de ações da empresa. Você está focando na acumulação, em realmente acumular X número de ações da empresa, né? Que acaba facilitando mesmo o cara pensar no longo prazo. Isso, exatamente. E focar no dividendo também, outra coisa, outro ponto que eu acho importante é, quando eu falo em focar em dividendos, é parar de pensar na valorização da carteira. Quanto que a minha carteira valorizou em 2023? Não importa. Quanto que a minha carteira aumentou os dividendos em 2023? Isso que importa, entendeu? Por exemplo, em 2022, em relação a 2021, a minha carteira, ela aumentou os dividendos em 74%. Cara, é muita coisa 74% no ano. 74%, o que eu recebi de dividendos foi 74% maior. A valorização da minha carteira, perguntei quanto foi. Quanto que foi? Não sei. Eu nem media, porque quando eu via, eu falei, cara, 74%. Eu nem media. Focar em dividendo é isso. Focar em dividendo é focar no crescimento do dividendo ao ano, entendeu? Ah, sim, sim. É focar nisso. E de 2021 para 2020, minha carteira, meu dividendo cresceu 50%. Eu tenho esse gráfico na minha cabeça, porque eu sempre uso esses números como referência. E quanto que a minha carteira valorizou de 2020 para 2021? Não importa, cara. Não importa. Para mim, não importa. Lógico, tem que ter uma carteira diversificada, tem comparações de qualidade. Como eu falei, PQD, né? Então, proteção, qualidade de dividendos, a gente já falou. E o P é o quê? Proteção. É reserva de liquidez. Qual a sua proteção de uma crise? Ter caixa para comprar barato. E eu uso uma estratégia também, que é uma estratégia mais avançada. Quem já está há mais tempo no mercado pode usar também. Que é uma estratégia de proteção de carteira, fazendo um seguro de carteira. Usando opções. Usando opções. Você usa um pouquinho, você compra um pouquinho lá todo mês de seguro. E quando tem uma grande queda, sei lá, você gasta R$500,00 por mês comprando seguro. Esse R$500,00 vai depender de carteira. Para uma carteira mais robusta. Vai depender de carteira para carteira. O cara tem uma carteira de R$10.000, ele não vai gastar R$500,00 por mês. Vamos supor que ele compre R$500,00 por mês. Tem uma carteira de R$100.000, R$200.000. Se a bolsa cair 50%, esses R$500,00 que ele gastou, vão virar R$100.000. Vai realmente proteger, porque os papéis vão ter sido desvalorizados, mas ele vai ter o dinheiro vindo desse seguro, em caso são as opções. Exatamente. As opções explodem. O que ele faz com esse dinheiro que ele ganhou? Vai comprar mais barato. Exatamente. Ele compra ações ali no momento que ela está mais barata. Proteção, eu falo isso, proteção. Reserva de liquidez e seguro de opções. Eu acho que proteção é ideal. E ele vai chegar em uma crise, ele vai estar rindo à toa. Se em 2020, quando a gente teve a crise da pandemia, eu tinha opções, eu tinha 30% de reserva. Quando a bolsa caiu, caiu quase 50%, algumas ações caíram 60%, 70%. As minhas opções explodiram, eu tinha reserva, eu comprei muita ação nesse momento. O meu ganho patrimonial em 2020 foi 150%. O ganho patrimonial de 2020, ele lembra a valorização da carteira. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro porque eu medi, porque foi um ano muito marcante. Porque eu falei, cara, o que aconteceu nesse ano com a minha carteira? Deixou eu medir. Porque eu tinha as opções, teve o ganho com a compra, e depois as ações voltaram muito rápido e eu tive um ganho patrimonial. Então, sim, mostrando para as pessoas que a proteção é importante. Então, como é que eu invisto hoje? Eu falo, cara, se a bolsa subir, ok. Está subindo, está valorizando, meu patrimônio está aumentando. Se a bolsa ficar de lado, ótimo. A bolsa está barata, eu estou acumulando boas ações que pagam dividendos. E se eu tiver uma grande crise? Ótimo também, porque eu faço seguro e eu tenho reserva. Então, em qualquer cenário da bolsa, eu vou estar tranquilo. Então, isso que é importante, a pessoa ficar tranquila e não ter medo da bolsa de valores. Porque assim você consegue aumentar seu patrimônio. Você vai poder ter 1 milhão, você vai poder chegar a 5 milhões, a 10 milhões, e ir dormir e botar a cabeça no travesseiro de noite tranquilo, sem medo. Eu vi muita gente perder dinheiro com a bolsa em alta. Essa bolsa de 2016 até 2019, 2020, a bolsa praticamente subiu assim, linha reta. Teve uma grande valorização. Eu vi gente perder dinheiro. Durante todo esse período, o cara entrou e estava lá e perdeu ainda. É, porque entrou, saiu, entrou, saiu, comprou a ação cara, aí a ação teve uma crise, desvalorizou, ele vendeu com prejuízo, entendeu? Eu vi gente perdendo dinheiro nesse cenário. Então, assim, não é o cenário, é a cabeça do cara que faz ele ganhar dinheiro. É. 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 É.